e olha só pessoal que maravilha tô aqui moda cento santa cruz no setor azul quero trazer para vocês aqui um short que tá saindo muito vendendo muito coisa boa em várias cores e o tecido aqui é ótimo pessoal é tecido blind que é show de bola olha só a variedade coisa boa mesmo coisa boa também pessoal vou levar para vocês é vou levar para vocês também aqui vou levar para vocês calças sociais mas vamos focar aqui nesse short que eu quero mostrar a vocês para vocês verem a diferença pessoal lembrando aqui tá rolando moda cento aqui é o pessoal tá passando é natural então deixa rolar aqui olha só a variedade é enorme coisa boa mesmo também tem voltado para a criança na parte infantil aqui é tem um short um colorido é colorido estão xadrez é claro e também tem várias coisas que vocês podem observar que veste bem a mulher cada aqui vou trazer para vocês aqui é o preço o preço o preço que eu vou trazer para vocês o pai qual o valor desse short aqui 32 reais pessoal o blind o list está de 28 reais e o listrado que é esse está de 25 o listrado aqui pessoal de 25 reais coisa boa a partir de 25 a partir de 25 reais olha só que maravilha pessoal além de ter calça também tem blusa de manga que eu vou comprar né olha só coisa boa olha só pessoal a partir de 25 a partir de 25 reais é pronto pessoal tem esse short aqui também que é no valor ótimo aí como vocês têm observado olha só que lindo aqui ó coisa boa mesmo o que é a gente pode falar pra gente pronto eu mostro aqui pessoal essas calças aqui pessoal esportfine apenas 55 reais coisa boa mesmo vocês vão entrar em contato aqui deixar um zap a empresa vai deixar é vocês vem inteirado todas as informações e também vou passar o estragão que vocês vão entrar vão entrar em contato com eles vão ver várias mercadorias esportes vocês vão entrar em contato olha só pessoal telefone que eu passo para vocês e aqui ó deixa eu virar para cá pessoal telefone que eu passo para vocês deixa eu focar só bermudas jeans bling moda juvenil e adulto vocês encontram aqui o estragão da turma pessoal tá aí vocês entrem em contato vocês vão ver todo o mercadoria esporte lá vocês vão poder fazer a compra com mais calma com mais carinho é claro e quem quiser vir marcar presença aqui pessoal no moda cento de santa cruz é rua e no box 118 ao 120 no setor azul ligue perto pessoal lembrando pessoal ao comprar outro revisto através desse canal é leva o link para quem está montando sua lojinha aí lá no final do bairro montar essa manicure vender ajudar a sua comunidade ligar para a gente de novo valeu pessoal tamo junto valeu eu valeu valeu